A que só rola coisa fina E ela mexe, ou vem aqui, vem pro meu colo Hoje eu tô putão, para de falar no chão Você quer luxo, quer sentir pesão Para de vir na vitória, o rato é levão Para mim esse amor vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, tocou pro quer dançar Carinha de safari, quer levar uma beia Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, tocou pro quer dançar Caiu mix, no trompete do galê Aí vai ó, aí, 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 aí Ó E pra cantar comigo, ele, Pedrinho, pega-se Só rola coisa fina, vai Alô, farol, é cheio Ouvir uma bagacinha Que hoje eu tô com tal Tô sem limite, vou da costa Pra eu ver aí, ela mexe, vem, vem Vem aqui, vem pro meu colo, vem E hoje eu tô com tal Para de ralar no chão Você quer no chico, é sentidozão Olha aqui para a minha diversão A minha galera joga logo a mão pra cima Que eu tô com tal Para mim esse amor vai dar calma pro cojão Quando a cara é conceito Olha assim, deixa que é bonito Ela quer sentar Quem gostou levante a mão e dá uma vaia